A cerimônia realizada na noite de quinta-feira, última dia 6 de fevereiro, o empresário Héctor Bonini tomou posse como novo presidente da Associação Comercial Industrial de Pindamonhagaba. Bonini foi eleito por aclamação no dia 23 de janeiro, junto com a chapa Inovação. Ele assumiu o cargo que até então era presidido por Elizabeth Aparecida dos Santos. Na cerimônia que contou com a presença do prefeito de Pindamonhagaba, Vitor Dito Lerário, empresários, convidados e familiares, o novo presidente disse que um dos focos de sua gestão será a excelência no atendimento ao consumidor. Em entrevista coletiva, Héctor Bonini falou dos novos desafios que terá pela frente como presidente da Associação Comercial e Industrial de Pindamonhagaba. Eleito dois anos agora pela frente, 2014 e 2016, esse bienio. Como você vê os principais desafios nessa sua gestão, quais são as melhorias, o que você pensa, além dessa parte de melhoria no atendimento, quais são os grandes desafios da Associação aqui em Pindamonhagaba? O que nos compete não vem a ser exatamente que nem nós temos problema na segurança. Nós podemos ser companheiros, parceiros, mas não somos nós que vamos resolver isso. Então, eu penso que com mais associados, estreitamento, como eu já falei, com as indústrias, gostaria que todos fossem sócios à CIP, né? E também prestadores de serviços que trabalham nessas indústrias, também sócios. Porque ideias e eventuais dificuldades ou críticas, se estiver colocados no lugar certo, isso vira soluções. E não queixume, que muitas das vezes é o que acontece, né? Companheiros, amigos, companheiros de serviço que ficam a se queixar. E eu acho que aqui é o lugar certo para trazer essas ideias. Que quando dois, três, cinco conversam de ideias no lugar apropriado, saem soluções.